Hoje nós vamos falar sobre a Reforma Anglicana do módulo 25. Nós já vimos a dinastia Tudor quando nós estávamos falando sobre o absolutismo, sobre a formação, a consolidação da monarquia absolutista inglesa. Pois bem, agora a gente vai voltar um pouquinho nessa matéria. Por quê? Porque quem fez a Reforma Anglicana foi o próprio rei Henrique VIII. A gente lembra que formou por conta da casa das Duas Rosas, Lancaster e York, que uma era apoiada pela nobreza, outra era apoiada pela burguesia. Enfim, o Henrique VIII chegou ao poder e o Henrique VIII realmente não gostava muito como a igreja conduzia as coisas. Inclusive, ele queria pegar um pouco de terra da igreja também. O tratamento do rei Henrique VIII começou a acontecer porque o rei Henrique VIII ele era casado com a Catarina de Aragão, que era uma princesa espanhola. Só que o que aconteceu? A Catarina de Aragão só teve uma filha, que foi a Maria Tudor. E ela não teve herdeiros. E o rei precisava de ter herdeiros para dar continuidade à dinastia Tudor. Enfim, o Henrique VIII pediu para a igreja para que anulasse o casamento dele com a Catarina de Aragão, para que desse o divórcio dele para a Catarina de Aragão. E a igreja católica falou que não, que ela era contra o divórcio e que não ia ceder esse divórcio para ele. Só que era o seguinte também. O Henrique VIII já estava tendo encontros amorosos com a Ana Bolena, que era uma dama da corte. E se, por acaso, a Ana Bolena tivesse um filho dele, esse filho não seria reconhecido como herdeiro do trono. Então, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que separar da Catarina de Aragão para se casar com a Ana Bolena, para que a Ana Bolena desse um filho para ele, que fosse um filho homem, para que pudesse assumir o trono e continuar com a dinastia Tudor. Tinha mais problemas internos por tais disso tudo. O Papa também recusa o pedido do Henrique VIII, por quê? Porque a Catarina de Aragão era a tia do Carlos V, que era imperador do saco Império Romano Germânico e também herdeiro do reino espanhol. E Carlos V, então, ele vai começar a pressionar o Papa para que o Papa não anulasse o casamento. Por quê? Porque, dessa forma, o Carlos V teria alguém para ocupar o trono inglês. Então, já teria aí essas alianças. Então, para ele não era negócio a Catarina de Aragão se separar do Henrique VIII. Como a igreja não atendeu o pedido de divórcio do Henrique VIII, o Henrique VIII decidiu romper com a igreja em 1533 e casou com a Ana Bolena. Só que, o que aconteceu em resposta a isso? A igreja foi lá e excomungou o Henrique VIII. Então, o rei inglês, que era o Henrique VIII, ele vai fazer o ato de supremacia em 1534. Esse ato de supremacia vai instituir formalmente o rompimento com a igreja católica e vai considerar o Papa um chefe de um governo estrangeiro. Então, ou seja, se ele é chefe de um governo estrangeiro, ele não poderia mais interferir nos assuntos ingleses. E aí, o Henrique VIII, ele fundou o anglicanismo, que é uma nova religião da Inglaterra e ele era o chefe máximo, né? Ele era o rei tanto agora da Inglaterra quanto também o chefe da igreja inglesa. O parlamento apoiou o Henrique VIII, inclusive porque o Henrique VIII sabia que se ele não tivesse apoio, essa prática não teria dado certo. Vamos lembrar que durante a vida do Henrique VIII toda, ele teve seis esposas. Ele se casou seis vezes. Primeiro, ele se casou com a Catarina de Aragão, depois com a Ana Bolena, depois com a Jane Seymour. Depois, ele se casou com a Ana de Cleves, com a Catarina Howard e com a Catarina Parr. Ele só teve filhos com a Catarina de Aragão, com a Ana Bolena e com a Jane Seymour. Então, vamos ver agora quem são esses filhos. Bom, com a Catarina de Aragão, ele teve a Maria I, que nós já vimos, inclusive, em assuntos passados, que ela ficou conhecida como Maria Sanguinária. Aí, ele teve com a Ana Bolena e a Elizabeth I, e com a Jane Seymour, ele teve o Eduardo VI. Ok, então, o Henrique, ele morre, e quem vai assumir o trono vai ser o Eduardo VI. Mas ele vai ficar só durante seis anos no governo. Ele vai morrer porque ele era realmente doente. Depois, vem a Maria Tudor, que era filha da Catarina de Aragão, que assumiu o trono, e ela vai perseguir violentamente os protestantes, né? Porque a mãe dela era católica, católica, e por conta da mãe dela ser católica, que ele rompeu com a igreja para casar com a Ana Bolena. Então, ele falava que a Maria Tudor vai voltar com o catolicismo para a Inglaterra. Após a morte da Maria Tudor, quem assume vai ser a Elizabeth I. E a Elizabeth, que era filha do Henrique VIII com a Ana Bolena, ela vai consolidar o protestantismo anglicano de novo na Inglaterra, já que a mãe dela só pode dar-los a ela, porque o rei tinha trocado o catolicismo pelo anglicanismo. Bom, aí a gente tem uma foto do interior da Catedral de São Filipe, que é um templo anglicano localizado na Inglaterra. E agora a gente vai ver o que que continuou, e o que que parou, como que foi essa reforma anglicana aí. Vamos lá, então. O anglicanismo, a gente vai ver que ele é flexível. Ele vai de acordo com o rei que estiver no poder. Então, o rei vai falar o que é melhor, o que é mais adequado para aquele momento que ele está governando. Outra coisa também. Vai se preservar do catolicismo a hierarquia religiosa. Então, vai existir ainda dentro do anglicanismo. O anglicanismo, bispos, padres, diáconos, todas essas nomenclaturas, elas vão existir ainda. O protestantismo, ele pode ter o celibato voluntário dos religiosos. Ou seja, tanto quem é casado quanto é solteiro, pode ser um pregador do anglicanismo. Vai falar também sobre a valorização dos sacramentos, do batismo e da eucaristia. Vai falar sobre a condenação do culto às elíquias, mesmo que no anglicanismo eles ainda acreditassem em santos. vai fazer ênfase na pregação, vai continuar tendo os cultos, vai continuar tendo as missas, vai continuar tudo normalmente. O culto, ele vai ser celebrado em inglês, não é mais em latim. É em inglês e vai beneficiar a língua da região, que no caso era a Inglaterra. E o divórcio vai ser bem visto aos olhos de Deus. Vamos lembrar também que foi o seguinte, todas as colônias depois que a Inglaterra conquistou, elas também colocaram o anglicanismo para ser a religião dessas colônias. Ok? Então vamos lá. Vamos para a atividade de aplicação da Reforma Anglicana, módulo 25, página 176. Explica as principais causas do descontentamento do rei Henrique VIII com a Igreja Católica. O Henrique VIII estava descontente com as interferências políticas da Igreja e com as influências do clero junto à população inglesa e com a recusa também do Papa em conceder-lhe o divórcio da Catarina de Ágão. Além disso, ele desejava confiscar algumas terras e as riquezas da Igreja da Inglaterra. Número 2. O ato de supremacia promulgado em 1534 pelo monarca inglês Henrique VIII foi decisivo para promover a Reforma Anglicana. Letra D. De dado, promover a Reforma Anglicana. Aponte dois princípios comuns e dois princípios distintos entre o catolicismo e o anglicanismo. Bom, são princípios comuns, tá? Tem nas duas religiões aí. A preservação da hierarquia religiosa, que é a existência de bispos, padres, diáconos e afins. Conservação de algumas nomenclaturas, como diocese, paróquia, eucaristia, etc. Valorização também do altar e da comunhão, como os centros dos ritos religiosos. E são princípios distintos aí, são diferentes, né? O celibato voluntário dos religiosos, porque na Igreja Católica tem que ter o celibato, né? O padre não pode casar, não pode ter filho. E no anglicanismo já podia. Valorização de apenas dois sacramentos, que é o batismo e a eucaristia, e a condenação do culto às relíquias. 4. Como ocorreu o processo da expansão da religião anglicana para além das fronteiras da Inglaterra? A Igreja Anglicana acompanhou a expansão do Império Britânico, especialmente entre o século XIX e XX. Foram estabelecidas paróquias em várias colônias controladas pela coroa inglesa, como na Austrália, na Nova Zelândia, na Índia, além de regiões como a África, Ásia, América Central e também América do Sul. Não se esqueçam, meninos, de fazer o para-casa, as atividades propostas da página 176, que são atividades 5, 6 e 7. E até a próxima aula!